Oi gente, hoje nós vamos fazer uma nail art super fácil, super rapidinha Não é porque você está com um cotoquinho igual o meu que você não vai sair com a sua unha decorada Eu pintei primeiramente com esse preto da Ludurana É o cremoso noite escura, ele é bem preto e ele é bem forte, então uma camada só vale Vou usar agora esse Ludurana autodefinição ouro puro, que ele é bem dourado, bem bonitão Gosto muito dele fazer detalhes E tá vendo essas etiquetinhas aqui? Você vai precisar de etiquetinha de qualquer tipo, gente De qualquer tamanho, tá? Aqui a etiquetinha, eu vou mostrar pra vocês Eu não aconselho usar durex porque na hora de você cortar, ele é muito fininho, então vai ficar difícil Você vai precisar de um tesourinho e vai começar a cortar tirinhas Tirinhas assim, sabe? Mais finas, mais grossas, isso aí você decide as tirinhas que você vai usar Vou pegar essa caixinha aqui pra colocar as outras aqui, só pra facilitar Tirar elas bem fininhas Aí você vai cortar bastante tirinhas Cortou as tirinhas? Você vai escolher a unha que você vai querer fazer Ou todas, ou quase todas E vai colar Na sua unha, do jeito que você achar melhor E onde você não colar É onde que vai Aqui eu posso tirar até dois pedaços daqui Ó, botei meio enviesado, tá vendo? Vou pegar a outra e vou fazer como? Assim Uma coisa mais diferente Essa aqui já fiquei mais diferente Vou fazer duas unhas Aí vou pegar o irmão de dourado Ah, meu filho Já balancei ele Nem muito, nem pouco Vou preencher Vou fazer até aqui na pontinha também Adoro preto com dourado Pra secar um pouquinho Aqui eu botei bastante Depois só sobra você levantar O seu Depois só você tirar a sua etiqueta E vai instalar o seu Esmalte Aí pra completar Você pode pegar o boleador Número Um da Macrylan Que é o menorzinho Então um pouquinho Um pouquinho de esmalte dourado aqui E completar aquelas áreas Que o look não pegou Fazendo uns detalhezinhos Só Um pouquinho de esmalte dourado aqui E vai instalar o seu E vai instalar o seu E vai instalar o seu Não viu Não é porque essa estaconha pequena Que você não vai fazer nada Feminino é super rápido Super prático Não tem muito trabalho E não é porque você está Com a unha Que eu toco Que vai ficar sem Decorar, não é? Espero que vocês tenham gostado Menina do tutorial Se inscreva no meu canal Se você gostou Clique em gostei aí embaixo Se inscreva no meu canal E mostra essa dica Pra outras pessoas Tá bom? Beijos Até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau